Eu tenho dibujado no piso, Lolita, Liliana, Liliana, Lolita, como seja, que não é cada lado de mim. Vem, marca a lenha ronjão, traz a lenha fruta, vem fazer as maçãs. Me hacen enojar, meu filho. Aqui, o que dizem Lolita, aqui é Dorita, é sentir o verão. Eu vou aprender, eu vou saber. Vem, marca a lenha ronjão, traz a lenha fruta, vem fazer as maçãs. Hoje é um dia de bom, alegria de boi, é fudir um pedaço. Vamos, Lili! Agora sim que se rechaga a lenha ronjão. Atenso o exército, a lenha ronjão. Ora, vem, mira o pulmista, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Um dia de bom, alegria de boi, é fudir um pedaço. Meu Deus é fudir um pedaço. Rapidez, hey! Queremos a galha ronjão, traz a lenha ronjão, traz a lenha ronjão. Certeza em coração, vamos. Vamos, vamos, vamos. Como nós temos dias de sol, alegria de boi, é fudir um pedaço. Meu Deus é fudir um pedaço. Aqui, quatro más. Certeza em coração, traz a lenha ronjão, traz a lenha ronjão. Vamos lá. Vamos, Jolie. Vamos, José. Sonhando, braço. Que mais? Vamos lá. Vamos, cinco. Vamos lá. Vamos, preparada? Agora, para lá, para. Arriba, Letty. Doña, vámoslo, vámoslo, vámoslo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fui, saca a rodinha. Vuelve la cadena, mete la manita. Con esto podemos tener muchas calorías, de verdad. Uno, dos y tres, elegancia. Que no se vea el cansancio, Lilia.